Era só pra ver a reação né cara, o pessoal to indo embora aí, aí o pessoal, ah beleza cara, vai lá, vai lá. Falou, até a próxima, ele fala assim, porra ninguém me gosta. Ninguém quer de mim. Ué velho, não apareceu que não, deixa eu ver. Vê a temperatura né. Eu vou dar uma saída pro menu também pra ver se muda. O importante é que você vai gastar, que você vai chegar, você vai jogar com a gente cara, é isso que importa. Isso, isso, não chora em volta do dinheiro, porque dinheiro você não leva pro caixão cara. Exatamente. Experiências você leva pro caixão. Vivências. Vivências cara. DSB, boa tarde cara. D, é D, ISB, é isso mano, boa tarde. O Premiere custa 15 dólares por mês mano. Fokage, Fokage fodão. E aí mano, como é que você tá cara? Fokage fodão é o nome do cara? Fokage fodão, ué, puta que é rolo. É mesmo. Você fala que esse cara não é foda. Eu acho que, eu acho que o meu bugou cara, porque tá com dois símbolos de loading aqui e não sai do loading. Não, esse tá, pode fechar o jogo, eu perdi não. Esses dois símbolos é porque bugou. Tá vendo, que delícia cara. Esquadrão resupply, tô voltando pro jogo. Tô entrando em você Vitamina. Temos que ir no gerenciador de tarefas. Eu consegui completar minha arma de suporte do jeito que eu queria. Agora vai ser distinto e finalizar. Eita, destruiu o tanque sem querer. Ah, morri. É porque eu sabia que tava ferrado. Vivências leva pro caixão? Vivências leva pro caixão cara. Não Vitamina, eu não entrei ainda, eu pensei que você tava dentro. Foi você que saiu né? Pera aí. Não, foi o Kosta que saiu. Ah, tem que ir direto no Origin. Direto no Origin. Vamos fazer amizade Tosta. XDzinho tá aqui e o senhor Vitamina também. Ah, eu nem precisava sair do jogo. Parabéns pra mim. Deixa eu ver o que meu cachorro tá querendo aqui. Liberei a FG 42. Será que eu não sei se vou usar ela? Deixa eu entrar no jogo então que tá o tio Dante. Eu lembro de você cara, eu lembro do seu nome Rocagem. Não, não, não. Fiz errado, pera aí. Não! Não! Robin, help me! Ah, Diogo, pra ser só o Premiere já dava pra jogar no meu filho. Mas você precisa comprar o Diogo. Não, cara. Você só precisa comprar o Premiere. Ai, 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 ai. Com as casas eu morri, velho. E aí, Luan, boa tarde. Luan no Minha, cara. Vem aqui do cachorro. Vem aqui do cachorro. Vem aqui do cachorro. Tô sem bala, mano. Tem algum suporte aí? Fine. Ah, eu tenho que entrar no escadrão do Renache, né? Caramba, velho. Tá tudo bagunçado aqui. Ah, você também saiu, né, Dante? Eu saí, saí. Já entrei de novo. Porque o meu jogou nervoso. Tá. Level 13. Nossa, level 13 é uma 12. Teste, você vai seguir o Vitamina, né? Porra, chate. Porra, chate. E aí, Luan? Slevin. Como é que cê tá, cara? Mura que Slevin. Meu Deus, tá perigoso aqui na Delta. Só nas ondas de streaks acontece, meu querido. Fala, Luiz Henrique, meu querido. Tudo bem? Alguém do squad do Renache, dá aquela saída e do squad só pra mim seguir. Pra ficar no mesmo time. Aí depois de eu sair e volta. Tá aí que meu cachorro tá doido. É? O dash tá no menu e é o único que eu tenho inserido mesmo se calhar mesmo. Peraí, peraí, peraí. Pelo time. Tá aí, Luiz Henrique. Tá aí, Luiz Henrique. Tá aí, Luiz Henrique. Tá aí. Entrou? Mas cê saiu do pilotão, cê saiu da fila, não? Saiu. Tô entrando. Entrei. Alguém pro meu pilotão. O dash. Nossa, que pepeu. Aí eu vou entrar e eu saio do pilotão. Vem. Ui? Ah, você só pode entrar no jogo do cara se ele tiver com vaga no pelotão aí. Daí se ele auto-join, né? Isso. Isso. Isso aí. Cê só entra e se seguir. Nossa, é vindo de sniper, cara? Nossa. Peraí, que que tá acontecendo? Aquela Lewis rola, cara. Cê gosta, mano? Da Lewis. 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 Alô, cê tão me ouvindo? Ah, tem uma cadência pra falar. Oi, tô te ouvindo. Nossa, tá muito ruim meu jogo aqui, galera. Tá muito ruim. Tá travado? Tipo, tá... Como se tivesse travado o tempo todo, sabe? Dash, né? Mas não tava na última, né? Não. Tá uma reiniciada no jogo. Acabou a munição. Cadê o Renato? Cadê? Costa na tarde, gente. Costa na tarde. Costa na tarde. Valeu. Ó, saiu o S.W.A.D. aqui. O Dash, eu jogo como Ogre, exatamente. Joga como Ogre, sou eu. Eu estou no Esquadrão Amor. Esquadrão Amor. Quem quiser entrar no Dash, tá vendo? Meu Deus, retira o que eu disse. Esquadrão Amor. Contigo. E o pessoal do... 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 Do Squad Resupply. Manda... Requisição de... De amizade, por favor. Meu Deus, eu tô... Tô online? Tá, você tá online aqui, cara. Tem um cara bugadão aqui, véi. Ai, Diogo, fala, mano. Ah, tinha outro. Eu posso jogar todos os jogos da... Gratuito, não. Né? Você vai pagar... Ou 15 dólares por mês, ou 100 dólares por ano. Nada na vida é gratuito, meu filho. Nada. Ih, vou, vou. Nem relógio trabalha de graça, né, Diolano? Pois é, então. Peraí, eu tô perdido, cara. O Vitamina vai com... Com o Dash. Vem Vitamina. Eu preciso de uma vaga. Esquadrão Amor. Eu vou entrar no Love, então. Esquadrão Amor. Gente, eu tô no... Se você quiser que eu saia daqui e troque. Nossa, fica aí, fica aí. Eu vou com o Dash ali. Caramba, cadê esses caras aqui, né, Diolano? Pois é, mano. Tá tudo em cima. O legal é que você coloca a skin bonitinha e essa desgraça desse jogo diante de ela de neve na primeira deitada. No túnel, no túnel. Quem tá comigo? Dash tá jogando de sniperino? Meu Deus, velho. Que arma linda. Ah, eu sou o líder. Ok. Qual arma você tá? Toma no D. A SE de 907. Botei o Pente Estendido nela e virou outra arma. Sim, é. Eu gostei dela. Com o Pente Estendido eu achei daora pra caramba, pessoal. Mas eu não gostei dela pra... Pra long range, cara. Eu achei que ela era... É, ela era bem curta. É tipo 19-18 do BF. É. A STG ainda é a MOZ all around, né? Caramba, tá muito ruim o meu FPS, mano. Meus amigos! Morri. Calma, é ruim ruim. Tem um cara atrás. Tem um cara atrás. Tem um cara atrás. Tem um cara aí em cima. Uh! O cara tá lá em cima. Meu Deus do céu! Mano, eu tô... O cara. Graças ao resto de vocês eu tô num streak de 19 kills aqui. Aqui no B tem... A B? Da ordem. Marca B, marca B, marca B. Calma que tá... Caralho. Morreu, 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 morreu. Ah, nossa, tem muita gente. E esse jogo? Não deixa eu pular não. Trava a mic. Tá gostoso. Cara, nesse jogo tem alguma... Alguma galeria onde você pode ver os dog tags que você... Tem sim. Acho que... Não sei se é nas opções, mas é lugar diferenciado. Tem que ter equipado, inclusive, pra gente. É, eu até troquei minha dog tag. Erescle... Ziz... Melis... Zil. Aliás, você aqui gosta de skin? Ó a minha skin dessa arma, ó. Paguei 5 mil pra fazer o paint e o negócio. Tu tá louco? Paguei 5 mil. Paguei... Veja bem essa frase, analise bem comigo. Paguei 5 mil. Roubei mais de 8 mil. Não é qualquer bosta, não. São 5 mil. Não, cara. 5... Fuck. Eu achei a skin cara pra caramba. Se for pegar a arma inteira vai uns 10, 15 mil. MG 42 é a última arma de suporte. Isso, Luan. Isso aí. Alan! E aí, mano? Deixa eu achetar, cara. Você tava jogando com a gente agora, né Alan? Alan! Tá faltando gente. Cadê o Vitamina, cara? Vitamina saiu? Vem, Dash. Eu não sei, velho. Tem uma galera passando do outro lado ali, cara. Ah, moleque. Boa. Tem mais um pra minha direita aqui, talvez. Talvez. Eu já venho aqui no meu local. Tô sede, tô sede. Ai, eu morri na minha frente. Eles é muito god! Calma aí, RDP. Peguei um cara que tava perto do vagão. Tem mais um lá no fundão. O Vitamina tá na fila. É, sala cheia. Ah, beleza, beleza, beleza. Tem mais um pra direita pra vocês, viu? Eram dois. Tem um cara travado ali, mano. Boa da Echo. Atrás da gente, desce. Atrás da gente, desce. Cuidado. Só que eu não sei de onde é. Mandar um flare aqui. Rebelou, rebelou a posição ali, ó. Pra direita, pra direita ali. Ah, esperança. O cara correu pra dentro da Echo, tirei... O cara restejando aqui no meu corpo. Cuidado, viu? Ah, o Kurt lost. Vamo fazer t-bag nele. Amizade, hein? Cuidado a desengage da Echo. Bora pra charge mesmo. Echo é home flag dele. Tem gente sentindo E. Tá marcado. Tô, tô. Tô mirando praia. Tô pegando a Delta. Ah, é preciso matar quatro numa vida dentro do objetivo. Tô passando pela Echo, mas tô indo embora. Não tô ficando, não. Tá, beleza. Tô indo, Gil. Tô indo direto pra Charlinhos. Charlinhos, não dá nada, não! Home flag. Beleza, beleza. Tô segurando a Delta aqui. É, meu primeiro. Pelo lugar possível. Não sei como não eu morri. Acho que tá clear essa bandeira aqui. Não, tem gente ali. Tem munição. Peguei a Delta. Eu tô avançando pra Bravo de novo, hein? Casa Amarela. Tem mais, tem mais. Fizou no meu cocôzinho ali. Cocôzinho. Fizou no meu cocôzinho. Que arma é essa, meus amigos? Nossa senhora. Fui eu. Ah, não, não. Como é que o cara me ganhou essa fight, chat? Porra, Felipe. Atrás, atrás de mim. Caralho, mano. Atrás de mim. Cadê você? Tô te achando. A esquerda, a esquerda tem. Cuidado. A esquerda da Bravo. Ó, chegou na bandeira. Aqui, não mei. Matei. Peguei um. Tem mais, hein? Capitão, você marcou a Yakko? Copia isso mesmo? Isso. Vamos arredo pra essa. Costa, 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 Casa Amarela. Pra Fuderosa. Costa Amarela? É, nas Casas Amarelas. Ponto fudeu. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Segura aí, Dash. Tô lá no ponto fudido. Meu Deus. Ah, esse headshot... É, delícia dar headshot nesse jogo, né, cara? É muito prazer. Não tenho nada, né? O outro, o outro squad já tá formado? Preciso comprar o jogo. Poxa, eu nunca comprado a comida. Vou ensinar o Yves, porque ele é God. O Origin Premier, ele te dá todos os jogos da Origin, cara. Inclusive o Battlefield 2, entendeu? Então se você assinar, não é comprar, é assinar a Origin Premier, você tem todos os jogos da Origin, incluindo o Battlefield. É isso, cara. Morri, gente. Morremos na charge, vamos pedechar. Falei, ai, ai, papai. Tudo bem contigo? Meus amigos. Que arma é essa? Que arma que você tá usando? Essa 1907 eu estou... Estou passado. Estou passado. Ela é boa pra caralho, só que eu tenho muito bala. Ah, mano. Caralho, cara. Eu achei ela uma boa. Eu achei ela fraca, mano. Mas tu achas... Pegaste o pente estendido, Dante? Peguei ele, cara. Peguei, deixei ela toda filerzinha. Não aumenta muita coisa também. Nossa, eu... Mas dá pra matar dois tranquilo. Olha, com o bait estendido. Peguei. Nossa, deixei um cara com 10 de HP, velho. Peguei, corte. Peguei, corte. Peguei, cara. Já vi. Ui, 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 ui. Tem que fazer a caixa alta de vida ali de novo. Estão fazendo já? Eu também tive esse problema de autorização de pagamento, cara. Foi a única coisa que eu não consegui fazer. Aí eu pedi pro... Pro próximo fazer pra mim. Depois desse round aqui eu vou ter que reiniciar aqui. Tá foda. Ai, na caixa, banho. Morri. Tô subindo na lava. Ah, morri também. Nossa, tem dois aqui dentro, velho. Acabou a minha barra. Ih, rapaz, é o 38. Ei, médico, me revive. Preciso matar quatro na bandeira, sem sair da bandeira. Não vi nenhum de dano. Atrás. Morreu. I'm wounded. Ai. Gente, atrás da casa amarela. Tô com você, Teste. Tinha bastante gente aí na delta, hein. Tô aqui morto aqui embaixo. Eita. Ingressaram? Tá novo, tá novo, tá novo. Tá ruim o meu FPS aqui. Na em cima tem mais gente. Peguei, peguei, peguei. Boa. Porra, a delta tem mais aqui, mano. Tá com muita gente, mano. Não cai. De jeito nenhum. Ô, ô, mano, mano, vamos ver um... Tem dois subindo aqui onde a gente tá aí. Vamos andar, relaxa. Passou a galera vendo pra tele, velho. Aonde? Piga. Recua, 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 recua. A gente vai chegar ali, Charlie. Foi o Kurt Lost, matou de novo o PSG. Ah, o cara me matou na dinamite, chat. Não é o Kata, não, né? Não, foi o Kata, não. O Kata me voou umas dez vezes na dinamite na... Ficou usando o... O Faustão. Cabe com o Faustão, né? O Faustão? Como que é? O Panzerfaustão. O Panzerfaustão. Ah, Panzerfaust... Nooooh. Brassódia. Bacana, hein? Bacana mesmo. Brassan... Dois morrer aqui do lado. Nossa, tem mais gente aí, tem mais gente aí. Obrigado, Blue Follow. Guga! E aí, mano, como é que você tá, Guga? Olha lá na frente, ó. Acho que lá na frente tem mais gente. Calma, é que eu tô meio fodido aqui. Não deu pra ele ver quem morreu. Ah, nossa. Cuidado, Desch. Os caras tão avançando loucamente aí. Nós agora precisamos de um JV-2 airstrike em esse lugar. Mas o botão vai dar pau daqui a pouco. Sério? Bota carvão! Bota carvão, Desch... Ô... Rinaschi, caralho. Bota carvão? Bota carvão! Bota carvão! Bota carvão! Mas o... Mas o... Vamo lá, não. Alguma coisa bizarra, ô... Rinaschi. Por isso eu fechei... É muito ruim, cara. Tá dando esse tipo de coisa. Ixi, olha que eu botei overclock, cara. Mesmo assim... Cadê? A gente tá lá em cima, moleque. Ó o meu. Nossa, tem gente vindo da Charlie também, velho. Vai dar merda. Tá bacana, tu falou. Vitamina! E aí, brother? Tudo bem? Tá... Tá perigoso essa época, né? Tem maré na fila. Tem... Fiquei preso na fila eternamente, mano. Não conseguiu entrar? Pô, o Vitamina não conseguiu entrar, mano. Ficou preso. Nossa, tô em último. Bugou a fila. Mas você consegue dar follow na... A partir de agora? Ou o Vitamina vai ficar por trás de novo? Boa tarde, mano. Tamo nesse mara... Maravilhoso. Ui, ai, 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 ai. Tamo em cheiro de sniper. Olha isso. Um jogo maravilhoso. Não tem defeito nenhum. Só alguns. Não dá pra ir. Não dá pra ir ali, não, cara. Ahhhh... É... Squad... Squad 1. Preciso de ajuda aqui no... No objetivo bravo. No objetivo delta. Copia? Matei alguém na eco, viu? Estou bem bravo. Marquei delta. Marquei delta. Capitão. Marca Fox. Eu tô aqui. Vou pegar os pontos. Marca Fox. Não dá pra não. Ai, 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 ai. Boa, valeu. Não dá pra ir. Não dá pra ir por baixo. Ah, mano. Eu preciso muito deixar essa parada menos... Cara, o hit registration desse jogo é muito estranho às vezes, velho. Muito estranho. Assim, um tiro que... É aquele tiro mais garantido do Brasil, tá ligado? No meio da teta, não pega. Ontem eu atirando no cara em campo aberto, não tava registrando. Tipo, pente inteiro não tava registrando. Também tava ficando servida aplicando. Poderia ser o ping, velho. Mas não registrar nem um tiro do pente inteiro praticamente é triste também. Tô caminhando pra bravo. É... Gringo não... É foda. Porque a questão de netcode, essas coisas, eu acho o BF um dos melhores que tem no mercado. Desde BF1. E não é lag, velho. Eu tô... 22 de ping, tá lindo aqui. Alguém tá de médico? Não. Negativo. Eu já... O Envy já jogou muito tempo. Que partida é essa, velho? Eu só tô tentando matar mais um na bandeira sem morrer, velho. Tá foda. Os dois vindo por aqui. Uh, completei. Nice. Vitamina. Contato na bandeira eco. Direção aos trilhos. Copia. Ah... Soldado avançando pro objetivo delta. Tá tudo limpo por enquanto. Eu caminhando agora pro objetivo eco. Copia. Copia. Objetivo marcado. Ah... Soldados, nós temos visualização de um míssil V1 chegando. Eu... Prefiro o inglês mesmo, cara. Eu tô mais habituado com o inglês. Gente, desculpa eu não tá nele me puxar, porque o negócio tá louco aqui, velho. Tá louco de verdadeonho. Mas eu sempre fui... Não, eu curto até uma legendazinha. Mas como eu acho que não tem legenda, eu deixo tudo em inglês mesmo. Mas é puro costume, cara. O que eu não gosto de jeito nenhum é dublagem. Dublagem eu não curto. Duplado em português, mano, tô super fora. Super, super fora. Cheio. Vamos saber. Bora. Vou puxar, vou puxar vitamina. Só um minutinho. Ah, morri. Cai na casa verde. Ciente. Pronto. E aí, vitamina? Ciente. Olha as calças. Avançando pro objetivo Alpha, cara, nós temos uma visualização de outro V1 chegando. Aparentemente ele vai cair no objetivo Alpha. Alpha confirmado. Ainda bem que era nosso. Abortei a missão da Apple indo pra Charlie. Marca Alpha aí pra ganhar os pontos. Eu gostaria de, primeiramente, chamar a atenção do meu esquadrão Pro vocabulário militar que vocês estão usando incorretamente aí. Alpha foi rebatizado pra ponto autismo. Autismo. Vocês com certeza não receberam o memorando aí. Ah, entendi. Alpha era usado o quê? É muito antigo, entendeu? Pra confundir as linhas inimigas, nós rebatizamos, entendeu? Ponto autismo, ponto bodega. Calma aí, João, já que fala. Ponto cozinha. Pô, não fala bodega, cara. Ponto doença. Tem um amigo na escola que chamava bodega. Então, senhor bodega. Foi justamente em homenagem. Batizado. Olha a arma que bonitinha, ó. Ponto doença. Bandeira doença. Cromada, hein, shit. Como é que eu vejo o score no final? Não tem como? Se ele não pegar, ele tecnicamente aparece. Se ele não pegar. Ah, tá aqui progression, scoreboard. Oh, no...